Pessoal, eu participei de um podcast essa semana que foi incrível e vai ficar disponível. Vocês vão saber tudinho agora com uma galera bacana que eu vou entrevistar. Beleza? É prata da casa. Essa semana inteirinha foi voada, foi monstra, foi massa, mas eu vim aqui participar do Dane-se Podcast, Dani e Dani, tá? Daniel e Daniele comigo aqui. E olha, gente, o podcast é uma parada muito legal, que ela tomou um vulto muito grande em 2004, quando o jornal The Guardian, um jornal britânico, lançou o podcast oficialmente. Mas hoje em dia o podcast é mais conhecido por áudio, mas tem muita gente que faz o vídeo e enfim, você vai curtir o Dane-se, tá joia? Daniel, que prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Fábio, o prazer é nosso de você ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. E olha, o podcast, como você falou, tem essa história e nós percebemos que aqui em campo está faltando algum canal desse. Diferenciado, né? Diferenciado, de um bate-papo mais informal, da pessoa sentar aqui e ligar o Dani e se falar tudo mesmo. Não, ainda bem que é o Dani, se falar pra ligar outra coisa. Dani, obrigado, prazer, tá? Tô muito feliz de estar aqui com vocês e adorei o convite. Eu que nem acreditei quando o Daniel falou, olha, Fábio vem. Falei, gente, muito maneiro, vai ser isso, vai ser incrível, vai ser incrível o programa. Cara, e geralmente, cara, eu tenho maior vergonha de fazer isso, cara. Mentira. Acredite se quiser, cara. Como me chamavam pra apresentar show de El Chan, da Monito Sábado, a galera toda aí. Cara, quando eu subi, eu olhava aquela multidão e falei, não tô acreditando, mas eu esqueço que às vezes eu tô na televisão e tem milhões de pessoas assistindo a gente e a gente não tem nem noção. Ainda mais você que não é de hoje, que faz um muito sucesso na nossa cidade. Então você deve ter muitos seguidores, né? Muito querido. Então o seu Instagram deve bombar, né? Bomba, mas estando com vocês, vai bombar mais ainda, cara. Quer acompanhar a galera? Então tá aí na tela o QR Code com a logomarca do pessoal do Danice Podcast pra vocês acompanharem e seguirem, porque fica gravado... Daniel, como é que é feita a dinâmica aqui? Tem um camarada lá, como é que é o nome dele? Giovanni. Giovanni? Ele é o nosso operador. A Fabi tá te filmando aí, ó. Pois é. Ó, tem uma galera que tá aí, você que tá em Campos, região Norte, Noroeste, Lago, Serrana, você de Minas Gerais, você de Espírito Santo, você do mundo, que tá me vendo agora pelo aplicativo, pelo YouTube, pela TV. Sejam bem-vindos ao Danice Podcast. E fica gravado, como é que é, Dani? É, a gente faz ao vivo, né, a gente transmite ao vivo pelo Facebook, na página da Rádio Aurora, né, que é aqui nesse estúdio onde estamos. Deixa eu agradecer ao pessoal da Rádio Aurora, tá, um beijo pra vocês e muito obrigado pela acolhida, sensacional. E na sequência, depois do ao vivo, né, fica salvo, aí a íntegra vai pro YouTube, no Instagram a gente coloca os cortes, aqueles momentos mais marcantes. Ah, mas hoje vai ter um monte. E com você vai ter muito grande. Cara, eu vim aqui pra ligar o Danice. E ainda, Fábio, a gente também tá no Spotify, só em áudio, pra galera que quer. É, porque geralmente foi o que a gente explicou no início, que a maioria é em áudio comum. Bota o fonezinho, tá malhando lá, tá ouvindo, tá no carro, tá ouvindo. Rapaz, a gente tá falando de academia agora há pouco, né, Fábio? Tem um sujeito que tá malhando do meu lado, que o bicho tava assim, eu falei, dó de barriga, dó de barriga, mas não, o cara tá malhando. Bota o fonezinho, filho, pelo amor de Deus. Enfim, como é que foi a ideia inicial de lançar um podcast aqui, diferenciado como vocês estão fazendo? Então, nós já estivemos aqui com o programa, né, eu fazia um quadro só, que era medicina orofacial, que eu falava de odontologia, que era a minha área. Você é dentista. É, que é a minha área de atuação. E eu participava com o programa que era Se Liga na Fita. Aí Daniel me chamou pra gente sairmos daqui e fizemos algo com o Se Liga Show. Aí fechou o Se Liga Show, do nada ele falou assim, olha, vamos abrir um podcast. Dane-se, ele que inventou tudo. Cara, eu achei o máximo, porque é dane-dane, então, cara, dane-se. Não, e ela, sim, é um fenômeno, porque ela é aquela amiga que toma as ideias. E sabe o que eu acho o máximo dela, cara, que a cara não tem essa coragem sua de pegar o Instagram do nada e fazer assim, oi, pessoal, eu quase morro, eu tenho vergonha, vocês acreditem se quiserem, mas eu sou um cara envergonhado. Inacreditável. E aí, Fábio, eu fui, passei pra ela a ideia, falei assim, gente, em campo está faltando um podcast, ou mais podcast, porque não tem. E a ascensão, são poucos, a ascensão desse movimento, você vê Rio, São Paulo, tem um monte, tem a... Bombou, meu, do Big Brother, desse ano, inclusive, o podcast bombou. Sim, e aí a gente, eu fui, falei com ela, mandei mensagem, no WhatsApp. Do nada, assim, né? Do nada. Do nada, olha, vamos abrir um programa, Daniel Carlos, Daniela e Pedra, dane-se. E ela sempre me chamou de Dani, e eu sempre chamei ela de Dani. Dani, 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 Dani. Não, e eu cheguei aqui e falei assim, Dani, Daniela, e falei assim, ah, dane-se, vou chamar de Dani, Dani, pô, legal. E aí, ela foi, topou, entrou comigo, e a gente foi acertar tudo, e estamos aqui com você hoje, o quarto episódio. Tá no início, bem no início. Ah, mas no início que é bom, como diz diazinha, só tá começando. Cara, olha, eu quero, eu vou despedir de vocês, mas antes, eu vou chamar agora a minha edição pra colocar aí um trechinho da minha participação no Dani, esse podcast, e com as redes sociais, com o QR Code na tela. Olha aí o que rolou, que foi uma sacanagem das bombas, tá? Foi maneiro demais. Toparia tudo de novo, e dane-se. Olha aí. Fala pessoal, boa noite. Está no ar aqui o quarto episódio do Dani, esse podcast comigo, Daniel Carlos, e com ela nossa querida Dani, Daniela e Pedra. Fala Dani. E aí, Fábio? Que prazer de estar aqui com vocês. Se eu tenho de idade, ele tem a minha idade mais alguns anos de carreira, então tá nervoso de quê, meu Deus do céu? Fábio, agora você nunca teve vontade de apresentar jornal, notícia? Não, não. O que? Não, não. Tá fora. Fábio Abud, de Campos Goitacazes. De onde veio? Pra onde vai? O que faz no final de semana? O que que eu faço? Em breve, no Dante, esse podcast. Deve não. Aqui e agora. O que que eu faço no final de semana? Tomo minhas cachaça, me reúno com quem eu gosto, pra renovar as energias. Fábio é legal, porque assim, quando eu mandei mensagem, respondeu logo, eu falei assim, deve ser algum assessor, não sei. A Patrícia, né, do programa. Aí quando ele mandou o áudio, eu falei, não, é ele mesmo. Você ouviu a voz, né? Pato Roco. Eu ouviu. Pois é. Então é, Fábio Abud mesmo. Então isso, e a internet hoje, como a gente tava falando, ninguém esconde mais nada. Não, acabou. E os famosos também, muitas vezes, eles ficam, quando não são de verdade, eles estão sempre ali preocupados, porque caem na rede social. Não, eu não tenho medo de nada, meu, que é em rede social. Já fizeram vários vídeos, meu, que eu tava doidão. Eu tenho meus vícios. Você tem uma vida. Eu tenho meus vícios, tá? Que eu gosto de jogar meu videogame, eu sou nerd, tá? Olha ele, não sabia disso. Revelação, bambar. Revelação. Faz um corte aí. Faz um corte aí, nerd. E, gente, me amar num PSzinho, óbvio, jogo. Sério? Sou o rei com o Justice, tô no nível 30 com o Superman. Tamo junto, valeu, vamos que vamos, e Dunnys, é isso, vambora. Ó, Dunnys. Tchau. Viram aí? Só um trechinho do que aconteceu aqui. Vocês veem na íntegra no YouTube do Dunnys Podcast. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Quero desejar o maior sucesso do mundo pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui, muito satisfeito. Uma agenda corrida, fazendo reality, mas eu falei assim, não, não vou, não vou deixar de atender o pedido da galera, que tipo, pô, é difícil dar entrevista pra caramba, é complicado pra mim, que eu, como eu falei, eu tenho vergonha, mas a gente tá aqui, sabendo, sabendo que a gente tá no Facebook, a gente tá aqui pra somar, trazer um pouco do que que a gente tem pra agregar a vocês, eu sou um cara que adoro agregar, e você é um cara muito novo, e você fora da sua área, fazendo com maestria, vocês dois, cara, super gêmeos ativar, cara. Desse jeito. Olha, nós se agradecemos, a gentileza, porque você já está na rede de comunicação, todos, todos, né, você tá em todas, e dá essa oportunidade, né, esse apoio, esse apoio pra gente é muito importante, você aqui pra gente, isso é muito importante pra gente. E aí, e é legal dizer que, assim, na hora que eu mandei mensagem, ele respondeu na hora, eu falei assim, caraca, Fábio Aburre respondeu na hora, e tal. É, claro, pô, não sou diferente de ninguém. E pra gente, realmente, é... Tem que ser humilde, acho que isso não é nada mais do que a obrigação do ser humano, ser educado, ser humilde. Eu acho que é por isso que você é sucesso. É, com certeza. E, assim, e ter você aqui com a gente, nesse início, assim, pô, e você que tem aí uma caminhada gigantesca, tá na comunicação, e tá aí se reventando e continuando. Que nós temos nesse momento. E é um dos únicos que tá aí, tanto tempo na estrada, e fazendo tanto sucesso. Então... Ai, graças a Deus, Dani, a gente não saiu, posso falar com toda a propriedade do mundo, durante o período pandemia de lockdown, a gente não saiu do ar. A gente gravou da minha casa. O programa não saiu do ar, hora nenhuma. Olha só, isso é muito importante, né? Isso também é credibilidade. Você não saiu porque tem pessoas querendo, né? Acreditam que acreditam, tem pessoas que acreditam, tem parceiros que estão... Ano que vem, no dia 20 de dezembro de 2022, eu faço 27 anos de carreira. E fico muito satisfeito que eu tenho pessoas que estão há 27 anos comigo. Nossa, isso aí... Aí, tá vendo? Uma coisa pra gente aprender, nós temos que caminhar, trilhar esse caminho aí de Fábio Amundi. Não, a gente tá aqui pra gente crescer junto, e eu acredito muito na união, que a união faz a força, o açúcar, que relaxa aí, mas tô usando o bordão dele. Não, e essa mentalidade, assim, dele mesmo estando, né, já aí, ele não precisava dar entrevista, não precisava vir, mas isso é muito legal. Precisava assim, bom, eu, como é que não? Nunca, nunca participei de um podcast, primeira vez, e a primeira vez... Não, mas assim, foi o que você falou, é algo que deveria ser normal, mas às vezes a gente vê pessoas... A primeira vez a gente nunca esquece. É... Esse bordão é certo. Espero que sejamos inesquecíveis pra você, Fábio. Pode ter certeza que hoje eu vou ligar o Dani, se já falei. Não, e o Dani sabe disso, né? Às vezes a gente tem pessoas, até que a gente quer dar oportunidade, tá começando, mas não quer vir, não aceita, então é bem ruim, é bem palhaçado. A gente aqui, ó, dane-se pra vocês, tá jovem? Não vem perder vocês, que eu tô me sentindo em casa aqui, recepção incrível, um croma maravilhoso, que daqui a pouco vocês, quer dizer, vocês viram como foi aí, mas peço a Deus que ilumine a carreira de vocês, contem comigo pro que der e vier, que precisar de mim, pode chegar, você tem meu telefone, você também tem, liga, fala, Fábio, preciso disso, tô junto e misturado. Beleza, muito obrigado, Fábio, boa honra, bom demais. Volte sempre. Não convida, não que eu sou igual vampiro, hein? Quando convida o vampiro pra entrar, ele volta sem pedir licença, tá joia? Espero que vocês tenham curtido essa matéria, mas vejam na íntegra, como eu disse, no YouTube, o QR Code tá na tela aí, e queria que vocês deixassem um recado do pessoal de casa. Dani, Dani. Vai lá, Dani. Gente, aguardo vocês no Dani's Podcast toda quarta-feira na Rede Aurora Play, tá? Às 18, de 18 horas às 20 horas. E curta a nossa página, tá? No Instagram e tem no Facebook também. É isso, pessoal. Toda quarta, ao vivo, estamos no início, tem muita coisa boa vindo por aí ainda. Teremos novos convidados e vocês também no Instagram podem estar sugerindo convidados pra mim estar trazendo aqui. Muito legal. Pra bater um papo bem Dani's com a gente. Pois é. Liga o Dani's e vem pra cá e opinem, porque acho que a opinião do público é que faz o lance gerado, tá joia? Feedback, né? Exatamente. E esse network aqui tá só começando com a audiência. Turma, vou ficar com um pouquinho mais de imagens do podcast. Obrigado, Dani-se. E vamos aí, ó. Pintaz, ó. Para terminar esse bloco, o Seu Coroa merece um burger especial. E é lá pra Pilinga, dentro da Império, que eu vou despedir desse bloco com vocês. Beleza? Foda! E a gente termina esse bloco do programa aqui na Império Hamburgueria. Mimi, Dia dos Pais já é semana que vem. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, Fábio. Tudo jóia, minha querida. Sempre ótimo estar aqui semana passada por um maior sucesso. Foi. Bombou. E hoje apresenta a bola da vez pro Dia dos Pais. Exatamente. Vocês pais que gostam de um burger gostoso vêm comemorar aqui na Império com a gente. Tá na tela o QR Code pra vocês reservarem aí o lugar, porque é bom por causa da fila quilométrica. Exatamente, é. Já mais domingo, já mais... Domingo já é o dia oficial do lanchinho, né? O oficial do lanchinho é o dia... Domingo é o dia imperial. Isso aí. Não é? Fala pra gente o que tem hoje aqui, Mimi. Esse é o nosso Dom Marcelo, nosso carro-chefe aqui da Império Hamburgueria. Ele é feito com 180 gramas de carne. Qual carne que tem aqui? É o blend? É o blend. Ok. É creme cheddar, feito da casa, que quem não gosta de cheddar, tá gostando do nosso cheddar. Eu tenho certeza disso, porque primeiro que não é enjoativo. Isso. E segundo que ele é creme, ele não é queijo cheddar. Isso aí. Fala mais. E nossa farofa de bacon super crocante. Só tudo feito aqui. Tudo feito na casa. E aqui tem o que? Nosso ketchup de goiaba. Ketchup de goiaba. E nossa maionese. A maionese imperial. Imperial da mica, né? É a maionese da mica, pois é. Hamburguer. A gente que acompanha geralmente os pais, a gente come com a mão mesmo, né? Isso aí. Que é gosto de... É se tolar. Tem que se sentir em casa. Eu acho que a gente tem em casa. Isso aí. Desse jeito. Matelo aí, o QR Code pra vocês estarem aí vindo pra cá, pro Dia dos Pais, semana que vem. Beleza? Vamos de Dom? Dom Marcelo. Dom Marcelo. Ô, eu já comi o Dom Rodrigo. Agora eu tô provando o Dom Marcelo. Dom Marcelo. Vou me tolar. Tô avisando. Pode soltar as palminhas? Fala, solta. Solta as palminhas aí, ó. Tô acostumada, né? Gente. Que pão é esse, Mimi? Nosso pão prime, né? Super leve. Você já viu a zona que o apresentador fez? Não, pode ficar à vontade. É, mas aqui. Me lembra, se eu não fizer isso, não sou eu. Delicioso. Delicioso demais. O cardápio virtual tá aí nas redes sociais, pode entrar. Todo mundo pergunta. Fábio, onde que eu acho o cardápio? Só entrar na Império aí. Tem as bolinhas dos destaques ali. Tem o cardápio. O cardápio completo. Agora nós vamos mostrar uma novidade. Isso. Que tem uma linha de sanduíches aqui na Império, que é feita no pão árabe. Exatamente. E é pão árabe mesmo. Mesmo, de verdade. Não é aquela imitação rápida, né? Não, não. Não é genérico, não. Adorei. Então vamos ver agora, pra gente se despedir do bloco, mais uma maravilha com a marca da Império. A gente começa por aqui, né? Que é complicado, muito complicado. Feliz dia dos amigos, minha amiga. Feliz dia dos amigos, né? A Milena é minha amiga de anos, por isso que eu posso falar feliz dia dos amigos mesmo. Rodrigo, o seu nome não tá meu. Beijo pra você. Aqui, o delivery funcionando normal. Funcionando normal. Só pedir lá pelo... No link lá do Instagram, tem o telefone. O pessoal tá vendo aí no QR Code. Isso aí, tem o telefone. Beleza, por... Explique-se, dona Milena. Então, esse... A linha é mais fit, né? Pão árabe. Aí vem com filé mignon. Nosso filé mignon é fresco. É entregue todos os dias, junto com a nossa carne. Muito bom. Tem procedência, né? Exatamente. Ok. É creme cheddar, feito da casa. Cebola crisp. Ui! E ainda trouxe o que é de chupo de goiábia e maionese, né? Isso. E olha a beleza, a apresentação do prato, que é algo fenomenal de mostrar pra vocês. Império Árabe. E a gente vai lançar mais novidades aí, né? Tem novidades vindo aí. Aguardem. Aguarde os próximos capítulos. Vai pedindo agora. Pede porque a império realmente chegou pra ficar. Dia dos Pátios não é aí? Seu lugar é aqui. Até rimou, viu? Ah, olha. Claro. É verdade. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aprovado Vou meter o carimbo aqui, tá? Carimbo aqui, pavo Top Incrível, mimi Não tinha provado ainda no pão árabe É pão árabe de verdade Filé mignon, macio O crisp da cebola É incrível E o creme de cheddar Ele não rouba a cena Não Perfeito Um completa o outro Harmonização perfeita Diga pra vocês Eu tenho que pegar o hamburgueria Aqui pro Dia dos Pais Tá jóia? Fica a minha dica Vai na minha, cola comigo Que é sucesso Beleza? Próximo bloco A gente tá voltando Em breve eu tô aqui com mais umidade Sem pé